Amor Amor fingido, o verdadeiro Amor intermitente, amor doente, amor primeiro Amor sem pretensão, amor paixão Que chega de repente Que mata e se destrói, que arrasa, que corrói E acaba simplesmente Amor que se entrega, amor que cega, amor que embriaga Que vem feito um tufão e abrindo o coração Se espalha feito praga Amor desesperado, amor rasgado, amor proibido Amor desilusão, amor em vão O amor não faz sentido Amor interesseiro, amor traiçoeiro Amor que não se vende Amor que não tem fim Só quem amou assim Me compreende Amor sem pretensão, amor paixão Que chega de repente Que mata e se destrói, que arrasa, que corrói E acaba simplesmente Amor que se entrega, amor que cega Amor que embriaga Amor que vem feito um tufão Que vem feito um tufão e abrindo o coração Se espalha feito praga Amor desesperado, amor rasgado, amor proibido Amor desilusão, amor em vão O amor não faz sentido Amor interesseiro, amor traiçoeiro Amor que não se vende Amor desilusão, amor proibido Amor que não se vende Amor interesseiro, amor traiçoeiro Amor que não se vende Só quem amou assim Me compreende A pequenina cruz A pequenina cruz